Esse é o Juan Capso e nós vamos falar sobre esse artigo extremamente esclarecedor que saiu aqui na Folha de São Paulo sobre como a esquerda está vendo que as coisas estão acontecendo. O pessoal está preocupado, preocupadíssimo. E olha só, muitos dos erros que eu falei, a ideia errada que eles têm do que está acontecendo, está escancarado nesse artigo aqui da Folha de São Paulo. Muito curioso mesmo. O artigo é assinado pelo Uirá Machado, mas ele faz uma entrevista com um responsável da UFRJ, UERJ, alguma coisa assim, uma dessas universidades esquerdistas por aí, que faz um estudo sobre a situação no Brasil. Vamos entender esse assunto aqui, está muito interessante. Muito do que eu falo para vocês aqui, a esquerda está achando isso errado, é por isso que eles estão fazendo isso. O cara entrega os feijões todos aqui. Essa notícia foi sugerida por não era amor, nem picanha, era cilada e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. E obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o título do artigo é esse. A esquerda perde o monopólio das ruas, há muito tempo que perdeu, vê a direita sair do armário e vive paradoxo da ordem. Olha que coisa, uma coisa que eu sempre falo é que a esquerda sempre gostou de se pintar como sendo a ruptura. Vamos quebrar com o establishment, coisa e tal. E ultimamente a esquerda virou o establishment. A esquerda encarnou com uma vontade enorme esse negócio do establishment político brasileiro. Isso sempre foi um truquezinho. Olha só, deixa claro, a esquerda sempre foi o establishment aqui no Brasil. Mas eles faziam de conta, faziam esse joguinho, eles conseguiam se esconder atrás das propagandas que eles colocavam na televisão. Porque quando você tinha informação centralizada era fácil para a esquerda passar uma imagem do que ela queria passar. E daí você tinha essa visão da esquerda como a ruptura, como a coisa moderna e coisa e tal. Mas não, eles sempre foram a coisa atrasada, a coisa velha. A velha política, a roubalheira, a corrupção. Sempre foram isso, né? Então, e agora eles se veem na posição de ter que defender isso, né? Não tem jeito, né? O Lula tá lá, o Lula é um corrupto, todo mundo sabe que é. E a esquerda, no entanto, tem que defender esse cara, né? Então, impressionante aqui como ele fala um monte de pontos que bate muito com o que eu falo aqui. Olha só. Então, ele começa chorando aqui. Ai, que no impeachment da Dilma Rousseff, que dividiu as ruas no Brasil, dividiu o caramba. As manifestações da direita eram enormes contra a Dilma Rousseff. Aí tinha essa meia dúzia de pão com mortadela que o sindicato bota aqui, que não representa ninguém no povo brasileiro. Não tinha divisão nenhuma. Sempre foi muito marra direita e uma merda de esquerda que o pessoal coloca aqui com o sindicato. Ele próprio vai dizer isso aqui daqui a pouquinho, olha só. Aí ele falou que não, que a direita estava dentro do armário por conta da associação com o período autoritário da ditadura. O que é um absurdo, porque a ditadura do Brasil foi de centro-esquerda, né? Eu já falei pra vocês, tem vídeo meu mostrando lá que foi golpe mesmo. 64 foi um golpe, foi errado. Agora, dizer que os militares eram de direita, meu amigo, mas não tem sentido nenhum. É só você ver a pauta econômica deles. Metade dos lixos autoritários socialistas que tem aqui no Brasil foi inventado pelos militares. Ou seja, não, não tem esse negócio, não. Eles eram de centro-esquerda. Era menos pior em termos de comunismo, de revolução socialista, do que a extrema-esquerda. Mas não era de direita. Só era de direita em comparação. Enfim. Aí ele fala aqui que nas jornadas de 2013, o Fora Dilma mostraram que as ruas não tinham dono. Diversos grupos da direita entraram nessa disputa pelo espaço. Mas aí que tá, né? Esse ponto aqui, o ponto central do 2013 foi justamente por quê? Porque foi a partir de 2010 que o pessoal começou a usar as redes sociais pra se informar, pra ter notícias, né? As redes sociais já existiam antes. O Orkut já era mais antigo do que isso. Mas em determinado momento começaram a surgir um monte de grupos sobre política, sobre notícia e coisa e tal. Isso foi mais ou menos em 2010. E não foi só aqui no Brasil, não. Foi no mundo todo, né? E foi nesse momento que começou a surgir isso daí. Por quê? Porque a informação descentralizada, como eu falo pra vocês, ela quebra as pernas da propaganda governamental na informação centralizada. Quando você tinha só meia dúzia de empresas de televisão, meia dúzia de rádios e jornais, todo mundo alinhado com a esquerda, todo mundo de um lado só, o brasileiro, mesmo aquele que tinha ideias mais conservadoras, ideias mais à direita, acabava se sentindo, ah não, eu sou uma minoria, minha posição é errada, eu não penso. Eu penso desse jeito, mas eu acho que a maior parte do povo brasileiro vai pra esquerda. Por quê? Porque você tinha aquele bombardeio constante de informação centralizada e esquerdista, né? Na rede social, como você passa a ter informação de vários canais, de várias posições diferentes, você faz a sua própria opinião. E a opinião do brasileiro, tipicamente, é muito mais conservadora, muito mais religiosa. Não é nem libertária, até eu reconheço. Eu falo algumas coisas aqui que eu sei que muito do meu público não gosta, porque meu público tem muita gente libertária, mas tem muita gente conservadora também, né? E eu reconheço, conservador é a maioria no Brasil. Conservador e religioso é a grande maioria aqui no Brasil. Não tenho o que falar, a pessoa se descobre conservadora, né? Enfim, isso foi em 2013. Esse foi o ponto. Por isso que teve os movimentos em 2013, que teve o Fora Dilma, e aí começou os movimentos contra o PT, contra a Dilma, coisa e tal. A partir de 2015, a dinâmica da mobilização de rua se alterou, e o campo progressista passou a ter o seu protagonismo ameaçado. Campo progressista, né? Como eles gostam de chamar a esquerda, né? Porra nenhuma. É o atraso, a roubalheira, o Estado grande, aquele Estado tipo Sarney, que quer controlar tudo, esse tipo de coisa. É um absurdo isso, né? A direita, pela primeira vez, começou a ter protagonismo na rua, né? E aí ele fala, chora as pitangas deles todas aqui. E aqui, olha só. E por que a esquerda perdeu o valor? Por que a esquerda perdeu o protagonismo? Olha o que ele fala aqui. É o que eu falo pra vocês, que é a pitanga que o PT tá chorando pro STF, e o STF tá dando um jeito de voltar com o imposto sindical. Olha aqui, ó. A esquerda perdeu muitos recursos de mobilização com o enfraquecimento dos sindicatos, devido ao fim do imposto sindical obrigatório. Não tô falando pra vocês que é isso. É isso que a esquerda, que o PT tá chorando na pitanga do STF, tá falando porque fez o Gilmar Mendes mudar de opinião, o PT virou o Gilmar Mendes. Olha só, a gente tem que dar força pro sindicato pra fingir que o Lula tem apoio. Porque, repara, esse tipo de coisa, isso não é apoio real. Você tá dizendo que tem que dar dinheiro pro sindicato, pro sindicato pagar a mortadela pra ir fazer manifestação a favor da esquerda. Desde quando esse apoio? Mas na cabeça desse pessoal, é assim que funciona, né? Eles acham que as manifestações pra Bolsonaro tinha gente pagando. Eles falam aqui mais adiante, que eleito, Bolsonaro inaugurou a fase 2 da mobilização, pois pôde usar recursos estatais pra promovê-la. Que isso? Que lógica é essa? As manifestações dedicas tudo espontâneas, o pessoal indo à vontade lá. Mas na cabeça desse pessoal, é assim que funciona. Você dá dinheiro, você compra apoio, você monta rede, coisa e tal. E é por isso que a esquerda fez tanta questão, brigou lá no STF, falou pro STF, olha só, vai ficar estranho o Lula sem apoio da população. Tem que voltar o imposto sindical pra fingir que a gente tem apoio de novo, né? E aí ele fala aqui, da vitória de Bolsonaro, que Bolsonaro usou recursos estatais pra promover e coisa e tal, e continuou a contar com boa parte dos apoios da colisão que juntou pra tirar o PT do poder, né? Enfim, na visão dele é isso. Bolsonaro tinha força? Não é porque Bolsonaro tava fazendo as coisas certas, porque Bolsonaro tava diminuindo o tamanho do Estado, porque Bolsonaro foi o único político no Brasil, ou um dos pouquíssimos políticos no Brasil, que vestiram a camisa correta durante a pandemia, de não a intromissão do Estado na vida das pessoas. Aí é o Erge aqui, tá aqui. De acordo com o professor da Erge, a correlação de forças muda novamente no terceiro governo Lula, mas não dá pra antecipar a resultante, né? Aí ele fala aqui que a direita perdeu recursos estatais, isso é irrelevante, zero mudança, porque, de novo, o ponto que eu falo é esse, é a informação descentralizada que incendeia a direita, que dá força pra direita, né? Agora, o negócio dos golpistas lá do dia 8 de janeiro foi um tiro no pé, eu falei pra vocês, eu concordo com ele, realmente isso tirou força, e, agora, de outro lado, os canais de comunicação do bolsonarismo não deixaram de dissimular desinformação, né? Se você não fala a exata propaganda estatal que eles querem que você fale, é desinformação. O negócio de fake news, eles já falam isso, né? Que não é notícia falsa. Às vezes você tá falando a verdade, mas não é a notícia que era pra falar, não é do jeito que era pra falar. Você tá enganando eles, eles têm que falar a propaganda esquerdista letra por letra, vírgula por vírgula, né? É isso que eles brigam contra a desinformação na cabeça deles. Agora, quanto à esquerda, o problema de recursos do sindicato não se resolveu, eles estão tentando resolver, mas não se resolveu, e a esquerda tinha a hegemonia cultural do país, mesmo durante a ditadura, mas os valores religiosos, teatro, música, enfim, de fato, né? Porque a esquerda tinha a CNBB aqui no Brasil, a igreja católica sempre tendeu mais pra esquerda, né? A verdade foi essa, sempre foi muito forte aqui no Brasil. Mas agora, com as igrejas evangélicas, o pessoal é mais livre, né? E tá indo mais pra direita. E olha só outra coisa que eu falo pra vocês, que é o desespero da esquerda aqui, ó. Ele considera a mudança como a dispersão da força de trabalho em aplicativos e outras modalidades de empreendedorismo atingiram em cheio as bases teóricas e sociais que fundamentavam a nação da esquerda. Isso dói na esquerda, o fato que o pessoal quer trabalhar de aplicativo, porque a esquerda sempre foi assim, não, você é um pobre coitado. O Estado tem que te proteger do seu patrão malvadão. Vem cá, vamos assinar uma CLTzinha aqui que você paga uma fortuna de imposto pra mim e eu vou te proteger do seu patrão malvadão. E o pessoal, com esse negócio de aplicativo, na verdade, já há muito tempo, o pessoal mais qualificado, o pessoal com carreiras de nível mais alto, já sabia disso daí, já fugia da CLT, já assinava contrato PJ. Pode ver, qualquer pessoa que ganha um pouquinho mais na empresa tende a trabalhar como PJ, né? Mas a base agora está vendo isso também. Por quê? Porque o pessoal que faz trabalho de Uber, que trabalha de entregador e coisa e tal, e percebe que, caramba, é muito melhor pro empregador quando o governo não se mete na relação de trabalho. É muito melhor. Aí, porra, o pessoal olha pra esquerda e fala, caraca, então esse pessoal estava atrasando a minha vida esse tempo todo? E é isso. E é por isso que a esquerda, por isso que o PT, está querendo tanto quebrar os aplicativos, tirar os aplicativos do ar, atrapalhar todo mundo ali. Por quê? Porque atrapalha eles. O pessoal está percebendo que a esquerda não serve pra nada, que esta porra de sindicato e CLT não ajuda ninguém em porcaria nenhuma, no final das contas, né? Aqui, o trabalho assalariado não atrai mais o jovem. Valores como esforço próprio, defesa da família e da ordem, associados ao libertarianismo e ao individualismo, transformam-se mais relevantes na periferia. Que coisa, né? O pessoal da periferia está percebendo que esse negócio de achar que vai ser o governo que vai melhorar a sua vida, é roubado. E é mesmo. E eu falo isso pra todo mundo. Esquece. Não importa se o governo é de direita ou de esquerda. O governo não vai te ajudar, meu amigo. Se tu quer melhorar de vida, se tu quer sair do problema que tu está, é você mesmo que tem que correr atrás. Não tem mais... Esquece o governo. O governo não é bonzinho. O governo é um ladrão que quer te roubar. Não tem nada de bom no governo, né? E aí, o último ponto aqui, que eu acho que é o ponto que eu falei, né? Houve uma espécie de inversão de papéis entre esquerda e direita por questão de que a esquerda agora é o establishment. Não. É aquilo que eu expliquei. A esquerda sempre foi o establishment. As ideias de Marx... Marx era do establishment. Marx era rico pra caralho. Era amigo do Engels. Era amigo de toda a realeza europeia. As ideias do Marx eram uma reação à perda de poder da aristocracia europeia para a classe comerciante, pra burguesia. Quem que é o grande vilão da teoria do Marx? É a burguesia. Esse pessoal que fica fazendo trocas voluntárias, que ninguém é obrigado a comprar nada deles, mas eles são os malvadões e coisa e tal. E aí, ou seja, a teoria do Marx, a aristocracia europeia, ela abraçou as teorias do Marx com muita vontade, porque era o que eles precisavam. Eles estavam perdendo o poder pra classe comerciante, pro capitalismo, pro livre comércio. E fizeram isso no mundo todo. O que acontecia até aqui é que a esquerda conseguia se esconder. Ela fingia que era progressista através das ideias progressistas no campo dos costumes, mas é a coisa mais retrógrada do mundo em termos de economia. É pra controlar todo mundo. Eles querem voltar ao domínio aristocrático dos impérios absolutistas lá da Idade Média. É isso que eles querem. Olha o que tá acontecendo aqui no Brasil. Olha o Alexandre de Moraes que virou o Deus Sol aqui do Brasil, que lhe manda e desmanda e faz e acontece. E se alguém ousar brigar com ele numa fila de aeroporto, ele acusa o cara de golpe, manda prender todo mundo, saindo fantástico. É impressionante, cara. Enfim, aí ele tá aqui. O que resta? O pessoal... Aí ele fala que isso, que agora o pessoal tá enxergando que a direita é a revolução. Sempre foi. O capitalismo sempre foi. Foi a coisa que realmente muda o status quo. É isso que a esquerda tem tanto medo. Por quê? Se o pessoal pobre sobe na vida com a ajuda do governo, com Bolsa Família e não sei o que lá, é tranquilo. Eles estão controlando. Eles dão dinheiro pra quem eles querem. Se você for muito ruimzinho, eles tiram o dinheiro seu. Eles estão controlando quem sobe de vida e quem não sobe. No capitalismo não tem como eles fazerem isso. No capitalismo, se você tem uma boa ideia de produto, se você tem uma boa ideia de serviço, se você lança algo revolucionário, tu fica rico, tira o poder desse pessoal e eles não têm o que fazer. É isso que eles se ressentem, entendeu? É por isso que eles querem, embora a esquerda sempre tenha vendido a ideia de que ela é a revolução e não sei o que lá, são as novidades, o progressismo, não. Não tem nada mais retrógrado no mundo que a esquerda. A esquerda é a monarquia absolutista do século XV. É o rei Luiz XVI lá, não, Luiz XVI foi que se deu mal, né? É o Luiz XIV, o Luiz XIV que era o forte pra caramba lá na França. Enfim, e esse pessoal tá percebendo isso, né? Que agora, com a informação descentralizada, isso ficou desnudado. A esquerda, antes, ela conseguia vender pelos canais de informação centralizada essa ideia de que não, nós somos a modernidade, nós somos o prafrentex aqui no Brasil e coisa e tal. Eles não conseguem mais agora, porque a informação descentralizada, as pessoas enxergam, tem muito mais informações, conseguem confrontar os pontos de vista das pessoas e acabou chegando à conclusão óbvia que a esquerda é o establishment. A esquerda é o pessoal que tem dinheiro, que gosta de roubar o Estado brasileiro, que sempre viveu dessa forma e quer continuar assim, né? Enfim, muito bacana essa coluna, muito esclarecedora essa coluna aqui, né? De como a esquerda tá vendo os problemas, porque é muita coisa que eu falei pra vocês aqui, combate muita coisa. Eu fico perguntando se esses caras não estão me assistindo aqui também, no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.